Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha só gente, hoje eu estou com esse balde aqui a minha cunhada precisa trocar uma planta de vaso e ela pediu uma ideia, então olha só a ideia que nós tivemos esse balde é um balde grande, tá bom? e ela tinha aqui na casa dela alguns pedaços de papel de parede, algumas sobras de papel de parede então olha só a ideia de colocar esse, cobrir aqui esse balde com esse papel de parede e eu comecei, olha, só fixando mesmo esse papel de parede no balde porque ele já tem alguns pedaços de papel grudado, então dá uma boa aderência o papel de parede também então não precisa lixar nem nada a dificuldade, a maior dificuldade aqui é na hora de colocar esse papel para ele ficar bem lisinho então o que eu indico para você é você usar um rodinho de pia então aí ele fica fixo, vai passando, puxando o papel e passando o rodinho de pia que dá super certo mas também com a mão também dá certo, você vai ajeitando, arrumando direitinho que fica ótimo, tá certo? se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal, tá bom? deixe seu like e ative o sininho das notificações assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo olha só gente, aí a gente foi pegando os pedacinhos e deu para cobrir o balde todo essa parte de baixo, gente, eu não dei acabamento, por quê? porque a gente vai precisar furar esse balde para que a água drene, né? para a drenagem da água então eu só dei acabamento com a tesoura, tá certo? e ficou assim agora essa partezinha aqui, olha para a gente não retirar, não cortar e ter mais trabalho a ideia que nós tivemos foi o que? fazer fitas com esse papel de parede e colar dentro por quê? porque assim dá um design legal, né? fica bem legal também e não é um material que a gente vai ficar molhando, né? porque é um vaso que vai ficar dentro de casa e ficou assim, gente eu achei que ficou uma graça ficou legal olha só, gente e a planta que ela precisava trocar era a zamiocuca que é uma ótima planta para você cultivar dentro de casa sendo que você precisa ter uma boa claridade, tá bom? então, você tendo uma boa claridade é ótimo para você cultivar essa planta aqui ela fica linda vai ficar um encanto na decoração da sua casa, tá bom? eu espero que você tenha gostado e agora, enquanto eu mostro aqui para você o resultado desse vaso com essa linda planta eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para você e o versículo de hoje está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 é o versículo 1º que diz assim então, se fortifique na graça que há em Jesus Cristo confie no Senhor porque grandes coisas ele tem para fazer na minha e na tua vida que Deus possa estar te abençoando a cada dia você e toda a sua família não desanime não, viu? às vezes a batalha vem as lutas vêm mas você fique forte fique firme na presença do Senhor não esqueça de deixar o seu lindo like aí para nos ajudar tchau, tchau pessoal tchau 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 tchau